Amazônia 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 Ainda não é o Edício em concert, não. Vocês estão ansiosos pra vê-lo? Tem certeza? Quem conhece o Edício aqui, Santana? Todo mundo conhece? Vocês sabem, né, que o Edício começou a cantar com 15 anos de idade, lá em Santarém, no Pará, não é? Ele veio pra Manaus. E essas músicas que vocês vão ouvir hoje à noite, gente, tá na veia desse cara, porque ele realmente ama cantar baile. E quando ele falou, Natan, eu vou fazer um show no Teatro Amazonas com as músicas que você gosta. E eu acho que todo mundo aqui gosta. Não gosta, gente? Ó, que já pra agradecer aqui os parceiros desse evento, já vou agradecer aqui. E antes de agradecer os patrocinadores, vou agradecer também aqui a TV Encontro das Águas, que tá ao vivo nesse momento aqui pelo Canal 13 também, pra todo o Brasil. E também o portal BNC Amazonas. E amanhã um teatro, amanhã não, dia 31, o Teatro Amazonas completa 123 anos. E nada mais como um concerto como esse nessa noite super especial, pra gente encerrar a programação do fim de ano e ver o Edilson cantando músicas que vão ficar na memória de todos vocês nessa noite super especial, tá bom? Bom, não me apresentei, né? Muito prazer, sou Natan Balheiro, trabalho na televisão há 15 anos e vou estar junto com vocês nessa noite super especial. Agradecendo agora os parceiros aqui, que é a Samel, a TV Encontro das Águas, ao BNC, que eu acabei de falar também, as Marcas Fuga de Lula, o Bom Prato, o professor Sinésio. Tá na plateia, Sinésio? Tá? Oi, Sinésio. Seja bem-vindo. Também agradecer aqui o BNC, como eu já disse, a Secretaria Cultural do Estado do Amazonas, o Governo do Amazonas e vamos então acompanhar esse show lindo desse cara que realmente a gente sabe que ele tá em todas as áreas. Tá no Calypso, tá no Boi Bumbá, mas a noite vai ser diferente. A noite vai ser memorável. Senhoras e senhores, vamos aplaudir ele. Edilson em concert! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra, exaque uma pessoa, Se entregando Coração na boca, peito aberto Ou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta Essa força canta Tudo que você ouvir Esteja certa Que estarei vivendo Vejo o brilho nos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e ilusão E se eu chorar E o salmo olhar O meu sorriso Não se espante e cante Que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar É apenas o meu jeito de viver E se eu chorar O que é amar O que é amar Pode ser emoção também Muito feliz Estar fazendo esse show pra vocês Final de ano Início, se Deus quiser De um ano maravilhoso Pra todos nós E eu estava com muita vontade De fazer esse show Pra vocês Aqui Nesse templo Da cultura Aplausos 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 São tantas já vividas São momentos Que eu não esqueci Dentro de uma unida Aplausos Estóias que eu voltei Aqui A mim eu ganhei, saudades eu senti partindo E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de lidar Eu sei já sofrir, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu me li Hum, são tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo De frente pra vocês e as emoções se repetindo Tem paz com a vida que o que ela me traz Na fé que me faz otimista demais Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu me li Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Música bonita vive pro resto da vida, né? São músicas imortais E é um pouco dessas músicas imortais Que fazem parte deste show E na verdade é uma homenagem não só a todos os compositores Bons compositores E também aos grandes intérpretes Mas também a todo mundo que tem bom gosto musical Que nem vocês, né? Então, vamos lá! I've got to Under my skin Under my skin Yes, I've got to Deepen the heart of you So keep my heart Every part of you And I've got to Under my skin I've tried so Not to give in I've tried so I've tried to paint myself Never know so well But I should've tried to resist well Baby, when I know so well And I've got to And I've got to Under my skin I've tried to buy anything from what am I For the sake you have and you need In spite of a warning voice That comes in the night And repeat, repeat in my ears Don't you know Don't you know, little fool You never can win Why not you use your mentality Wake up to reality But it's not better to Just as long as you Make me stop Before I begin Cause I've got to Under my skin Oh guitar solo Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Now I learned to meet you to your story, mama This is not for love, for me to stay I wanna be where you are, oh 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 Please don't want to go to the future Please don't have anything you haven't tried I will love you better, when I feel sure And give you all the love I have inside Yeah, ooh baby I wanna be where you are, oh I wanna be where you are, oh I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be with you So nice, so nice, so nice When I can't go through the door Baby, oh, oh, I wanna be where you are Oh, 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 I wanna be where you are Oh, oh, I wanna be where you are I wanna be, I wanna be where you are Baby, oh, I wanna be where you are I wanna be where you are Oh, 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 oh Essa música que a gente vai fazer agora aqui Eu dava pra minha esposa, na época, umas fitas Cassete, na época da fita cassete Aí o meu cunhado, que gostava de brincar com isso Ele dizia, esse é o namorado Ele dá fita cassete, ele ainda dá uma caneta bique Pra voltar e tal E eu quero fazer essa música em homenagem a todos os casais e namorados Uma música linda, tá bom? I've been alone with you, inside my mind And in my dreams, in this place, a thousand times I've been tired of you, outside my door Hello Is it me you're looking for? I can see it in your eyes I can see it in your smile You're all I ever wanted In my heart, my heart, my heart, my mind Cause you know just what you say And you know just what to do And I want to tell you so much I can see it in your hands Can't tell me time and time again How much I can Sometimes I hear you pass outside my door And Lord, I just got to let you know Cause I want to know where you are And I want to know what to do Are you somewhere really lonely Or is someone loving you Tell me how to be your heart What I haven't got to do Just let me start by saying I love you And I want to know where you are To make you looking for Cause I want the way you are And I want to know what to do Are you somewhere really lonely Or is someone loving you Tell me how to be your heart Boy, I haven't got a clue Just let me start by saying I love you Yes baby I love you A music é uma homenagem a Nízia e Paiva Se conheceram Dançaram muito essa música Meus amigos queridos Vou cantar uma música agora De uma banda que eu amo demais De montão Tem uma história aqui no Brasil Que diz assim Se tu gosta de samba Eu digo Eu gosto Mas mais ou menos Não é a minha música favorita É cara Primeiro preto Que eu ouço falar Que não gosta de samba Não, eu digo Eu não gosto Não disse que eu gosto de samba Mas eu gosto muito de música Black music A música americana Ela me fascina muito A música dos negros americanos E Tem uma banda chamada Cool in the Gang Tem um cantor Tinha um cantor chamado J.T. Taylor Que eu amo demais Aí eu vou fazer essa música aqui Pra todos vocês Vocês conhecem Let's take the world together Leading on so short And I hate you and I Let's take the world together Let's take the world together We have a feeling Time and the night Time and the night I will be great Before I lay down By your side If you receive a calling Before I wake Before I wake Could I make the truth Oh, now Cherish the love we have So, cherish the love we live Baby Cherish the love Cherish the love Cherish the love Cherish the love The world that is living Nothing stays the same But love is standing That's the time The next time that you leave Remains to be seen Could you be by my side I only pray Before I lay down By your side If you receive a calling Before I wake Could I make you through the night Cherish the love we have Cherish the love Cherish the love Cherish the love Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olá, gente, tudo bem? Coisa linda, coisa maravilhosa, público lindo, lindo mesmo, olha, está todo mundo bem vestido, que coisa maravilhosa. Vou acostumar, hein? Vou querer fazer de novo isso aqui. Aqui, quero poder agradecer a TV Encontro das Águas, em nome do nosso querido presidente Oswaldo Lopes, obrigado, querido, obrigado ao BNC Amazonas, eles estão fazendo essa cobertura para todo o Brasil, para todo mundo, gente. Obrigado ao BNC, obrigado, Neuto Correia, meu amigo querido, obrigado, Natan Balheiro, está todo mundo aqui, tem muita câmera aqui, tem muita gente vendo pelo mundo afora esse show. Então, pessoal da luz, não esquece essa plateia e nem esse templo maravilhoso, de vez em quando tu mostra, tá bom? E é isso, vamos cantar. Me e Mrs. John We both know that it's wrong, but it's too much a song to let it go now. We need every day, everything to let it go Now we need every day, everything to let it go Since today, no one should be there Holding hands, making all kinds of plan While the jukebox play your favorite song Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones We got a thing going on We both know that it's hard The fight is much too strong We don't know that it's hard to let it go Now we gotta be extra careful So we don't build our hopes up to a high We gotta be extra careful So we don't build our hopes up to a high And so do I Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones Senhoras e senhores, meu filho Guilherme Samelo A CIDADE NO BRASIL 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 I took the rose and did it my way Yes, it was my way Yes, it was my way I want to thank our dear Governor for being together with our Secretary Apolo and our dear Cândido Jennifer this wonderful temple I've been singing here and every time I come to this temple I'm all arrepiated something different I'm happy but I'm very sensitive when I'm in the theater Amazonas and I thought the day that it was my show I had to make some music in honor to this temple so they were chosen to do for you but also for this wonderful work that only the Amazonas has our theater Amazonas has been to do so that only the Amazonas is a model of the Amazonas in the oss and the Amazonas will be a new one and I'll say how much more is it? I think and I think the one is the same you Will be sharing all of you Before the night was blue Something in your eyes Why so bright? Something in your smile Why so the same? Something in my heart Told me I must have healed Strangers in the night To lonely people We were strangers in the night Up through the moment When we said our first hello Little did we know Love was just a glance away A warm embrace and dance away Ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever Eternal surround For strangers in the night Love was just a glance away A warm embrace and dance away Ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever Eternal surround For strangers in the night 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 Onde vocês Que coisa maravilhosa Eu não poderia ter Melhor acompanhamento Não poderia ter Que felicidade tá certo mas em compensação o BNC e o encontro das águas mostram pra todo o país, pra todo mundo e o encontro das águas 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 To find a king of the chaos Top of the list These little town blues Are nothing less I'll make a pretty star A bit in North New York If I can break in there I'll make it anywhere It's up to you New York, New York Yeah Come on baby, let's go To New York City, come on New York, New York I want to wake up In the city That never slid And find I'm at a number one Top of the list King of the chaos A number one From this little town blues I'm out of the lane I'm gonna make a new Grand star of it And old New York And if I can make it there I'm gonna make it anywhere Come on, come true New York New York, New York que maravilha obrigado obrigado pela presença de todos que adiantaria um teatro amazonas lindo e eu sozinho cantando aqui vocês fazem muito essa festa acontecer muito obrigado pela presença de cada um de vocês para o meu amor, para a minha esposa essa música I remember all my life Raining down as cold as ice Shadows of the man Faces of the people Bright at night Night goes on On just another day Happy people past the end Look in your eyes I see your memories I never realize How happy you made me own it You need me, you need me I'm taken But I saved you away Oh, man You kiss me and stop me from shaking And I need you today I'm gonna say you're made me, you need me I'm walking in the edge of time I'm walking away when love was mine Amém. 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 Vou cantar uma música muito bonita de um cantor que eu acho que quando eu conheci a música dele ele já tinha ido, já tinha saído desse plano, mas o cara é conhecido por quase todos nós e a filha dele fez isso ficar mais intenso. Da próxima vez eu vou trazer um especial, uma cantora para fazer comigo, mas eu vou fazer por enquanto só. Nat King Cole, Unforgettable. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Loved me of heart. Like a song of love that brings to me. I want to be the best to me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 So long It was so long ago But I've still got the blues for you Though the day is gonna go There is one thing I know I've still got the blues for you Still got the blues for you Still got the blues, still got the blues I've still got the blues for you 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 A grana é cada vez mais curta, a gente já estava na sardinha, no ovo, na... Sério mesmo, gente. O negócio estava feio, né? Estava pereco, como diz o caboclo aqui. E, numa dessas situações, o tecladista da banda, o Romão, um cara lá do Mato Grosso, disse, você está vendo uma amiga minha cantar aqui em Itaituba? Tetei espíndola, tudo, já ouviu falar? Diz assim, está estourada, escrito nas estrelas. Bora lá assistir o show dela? A gente consegue as entradas. Aí nós fomos assistir o show, e lá ele me apresentou para ela, e a gente acabou participando, fiz um beck lá para ela, e nisso já fiz umas três ou quatro shows com ela, e ela me apresentou para Emílio Santiago. Nada mais, nada menos. E ele viu a gente fazendo essa pavulagem de caboclo da Amazônia, fazendo beck em vocal. E isso me rendeu seis meses numa turnê com o meu querido, saudoso amigo Emílio Santiago. E essa música fazia parte desse repertório, a música que eu vou cantar agora. É uma música da primeira aquarela brasileira que ele gravou. E eu tive o prazer de participar uns seis meses, mais ou menos, da turnê. Eu era muito garoto, aí eu senti saudade da mamãe, não sei, ficar meio chorão. Aí eu voltei para casa. Mas eu tenho isso para contar. Isso é uma história boa de se contar. E essa música se chama Saigon. Saigon. Essa é aquela música que todo mundo canta. Eu quero ouvir vocês cantando com ele. Tantas palavras. Tantas palavras. Meias palavras. Nosso apartamento. Um pedaço de Saigon. E disse adeus no espelho do Paton. Baindo estrelas. Seu brilho silencia todo o som. Às vezes você anda por aí. Briga de se entregar. Sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar. Que é só você chegar. Agora eu vou ouvir. Vai. Mais uma vez. Eu vou ouvir. 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 O rei. Espero ser vivida. Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de sangue Dizia Deus e seu padrão Fazendo estrelas Iluminando Toda essa cidade Como céu de luz neon Seu brilho silencia todo o som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Amor de você Um pedaço de sangue Um pedaço de sangue A noite eu sei que eu olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra sair com Pra sair com Ei, coisa gostosa! Estamos chegando no final do nosso show. Vamos deixar as saideiras agora. E podendo mais uma vez agradecer a cada um de vocês pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, né? Desse show de final de ano, que não é um presente para vocês. Muito pelo contrário, é vocês me dando esse presente. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 There's a fire going on right here A celebration So let's hear our beers So bring your good times And your love goes to We go celebrate And fight with you Come on up Celebration We're gonna celebrate And have a good time Celebration Let's all celebrate And have a good time It's time to count together It's up to you What's your pleasure Everyone around the world Come on Come on Celebrate Come on Celebrate Celebrate And have a good time Come on Come on There's a fire going on right here Derogation That you love to have here So bring your good times And your love goes to We go celebrate And have a party with you Come on up Celebration We're gonna celebrate We're gonna celebrate And have a good time Celebration We're gonna celebrate And have a good time It's time to count together It's up to you What's your pleasure And have a good time Everyone around the world Come on Yeah I'll be able to Yeah I'll be able to We're gonna celebrate Yeah Let's celebrate Yeah Let's celebrate Celebrate Good times Come on Let's have a break Got them down Celebrate Good times Come on Let's celebrate Obrigado 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 Valeu Oi Obrigado Feliz 2020 E.J. Obrigado. Eu confesso que a gente não preparou nem um bicho, né? Vou ter que improvisar agora. Vou ter que improvisar. Por que a gente improvisa? Beleza, então vamos lá. Agora é a base do improviso, hein? Isso não estava ensaiado. Vamos lá. Vai, a gente está no bucão. Isso é claro, hein? Que nada, gente. Vamos lá. 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 Minha vida soa como a marujada Sou o suor que balança esse povo no meio de junho Tocando tambor, batendo palminhas, renasce de todo Ninguém gosta mais desse boi do que eu Eu quero ouvir vocês Eu Ninguém gosta mais desse boi do que eu Ninguém gosta mais desse boi do que eu Minha vida soa como a marujada Sou o suor que balança esse povo no meio de junho Tocando tambor, batendo palminhas, renasce de todo Ninguém gosta mais desse boi do que eu Eu quero ouvir vocês Ninguém gosta mais desse boi do que eu Ninguém gosta mais desse boi do que eu Ninguém gosta mais desse boi do que eu A festa é mais intensa no meu boi A raça não se cansa de brincar O político não para porque é assim que gosta mais desse boi do que eu Ninguém 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 gosta mais desse boi do que eu E aí